E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Você viu o Hulk aí? O que você acha do Hulk de repente, quem sabe, talvez, jogar no Palmeiras, fazer parceria com vocês na frente? Vi, falei com ele lá no estádio um pouco. Ah, é um grande jogador, um grande jogador de nível internacional. Mas a gente sabe que é muito difícil ele vir agora, né? Mas se ele vir ano que vem, ou qualquer ano, pode ter certeza que ele vai ser bem-vindo no Palmeiras. E a gente espera que ele possa jogar bem aqui. Dudu, boa tarde. Aqui, 300 jogos, mais de 5 anos. O momento que você chegou, né, para a gente fazer ali uma contextualização. São Paulo tinha interesse, o Corinthians tinha interesse, foi aquela questão do chapéu. Palmeiras quase caiu em 2014, seria o terceiro rebaixamento em 12 anos do clube. Você acha que você simboliza, por tudo isso e pelas conquistas que vieram depois, uma nova fase, uma fase bonita da história do clube? Boa tarde. Espero completar os 300 jogos, né? Mas, cara, eu me considero um jogador importante, né? Depois de 2015 para cá, na história do Palmeiras. Na minha história também, né? Acho que o Palmeiras me ajudou muito, meus companheiros que eu joguei em 2015, 16, 17, 18 e agora 19, 20. Eu espero que ainda possa ser alguns anos aqui, né? Que tem um contrato longo. Todos falam que, a partir da minha contratação, a história do Palmeiras começou a mudar, começou a ter uma história bonita. Mas eu que agradeço por tudo que o Palmeiras fez por mim aqui, esses anos que eu estou aqui. Espero, como eu falei, cumprir meu contrato aqui até o final e ter mais conquistas aqui no Palmeiras. É, Dudu, na última partida você estava suspenso, né? E aí, acabou firmando, dando lugar ali para o Gabriel Verão também, que te admira demais. A gente tem visto esse Palmeiras em transformação, adaptação, inclusive no modelo de jogo também. O que você acha que é esse modelo de jogo? O que se aproxima mais do que você acredita que é essa ideia do Palmeiras com o Luxemburgo? Acho que ainda está bem no começo ainda, né? Foram sete jogos, se eu não me engano, do Paulista? Nem isso, foi sete jogos? Seis jogos, né? O Luxemburgo está criando uma filosofia ainda no nosso time, né? Uma filosofia de, quando perder a bola, tentar recuperar o mais rápido possível. Coisa que a gente, antes, tinha marcação um pouco mais atrás. Ele está tentando implantar isso, a gente está procurando assimilar isso o mais rápido possível, né? Então a gente tem que dar tempo ao tempo, que mais para o final da competição a gente já vai estar bem mais acostumado com esse estilo de jogo dele. Dudu, tudo bem? Aqui à sua direita. Claro que o jogador de futebol tem que estar antenado com tudo o que acontece, né? Com relação ao seu time, próximos adversários e tudo mais. A gente, o Palmeiras vai entrar na fase de grupos da Libertadores em março, né? E havia uma expectativa muito grande de um clássico com o Corinthians, né? E até o Felipe Melo falou no domingo que seria realmente um evento que todo mundo pararia para ver. Você particularmente esperava que o Corinthians fosse entrar e seriam dois grandes jogos? Você lamenta pelo fato de não ter, apesar, claro, da gente saber a rivalidade e tudo que isso envolve? Ah, eu falei isso lá nos Estados Unidos, né? Que ia ser legal, ia ser legal para a competição, ia ser legal para o Estado, né? Ia ficar mais charmosa ainda a competição, né? Se o Corinthians tivesse entrado. Eu esperava que eles fossem classificar, infelizmente eles não classificaram, né? Como o Inter se classificar lá para cair na chave do Grêmio, se eu não me engano, vai ser bom para o Estado deles, vai ser bom para as duas equipes. Eu acho que seria bem legal, sim, se o Corinthians tivesse classificado, mas infelizmente eles não classificaram. Mas a gente vai ter essa oportunidade de jogar contra eles no Campeonato Paulista. Espero que a gente possa ir bem. Dudu, você deve ser quem mais conhece o Allianz, quem mais jogou lá. Eu queria que você desse as suas impressões do gramado sintético novo, se ajude o seu jogo pela velocidade maior que dizem que essa grama tem, o que você tem achado? Eu particularmente gosto bastante, né? Para mim, já tinha falado bem antes isso, comentado com o pessoal do Palmeiras, que poderia fazer a grama, como é a do Atlético, né? Eu sempre gostei de jogar lá no campo do Atlético, que deixa o campo rápido, deixa o jogo rápido. Isso para a gente ali na frente é bem importante. Já não é muito bom para os nossos zagueiros, né? Mas eu achei a grama muito boa, o estádio está muito legal. E a gente vai poder jogar mais vezes no nosso campo, né? Esse ano, com essa mudança de grama. Então a gente espera que a gente possa se adaptar ali mais rápido, né? Ao campo, nos ajudar bastante durante essa campeonata aí. Dudu, mais uma. Eu queria insistir na questão dos cinco anos, porque é uma coisa rara hoje aqui no Brasil, num jogador ficar tanto tempo assim. Como que você considera isso, ficar tanto tempo em um clube? E pela sua maneira de ser em campo, você acha que isso criou uma identificação maior do palmeirense com você? A gente ouve Dudu Guerreiro todo jogo, a sua maneira inquieta de jogar ali, enfim, driblador. Isso ajudou também a criar essa identificação maior de você com a torcida do Palmeiras? Eu acho que sim, né? Eu acho que eles veem em mim ali um jogador que nunca desiste, né? Um jogador que está sempre ligado no jogo, sempre com vontade de ganhar, sempre com muita determinação. Eu acho que toda torcida espera isso do jogador, né? Quando o jogo não está muito bom, pelo menos que corra, que tenta fazer algo diferente. E eu sempre procuro fazer isso nesses cinco anos, nessa sexta temporada que eu estou começando aqui no Palmeiras. Como eu sempre falo, eles podem sempre esperar isso de mim, que eu vou sempre estar dando o meu máximo dentro de campo para eles poderem voltar felizes para casa. É raro isso? Eu acho que é bem difícil, né? Você vê grandes jogadores aí, fazem uma temporada, duas temporadas no máximo, e já saem do clube. A gente estava, Luan, até estava comentando com o Luan, que o último jogador que completou 300 jogos aqui no Palmeiras foi há 15 anos atrás, né? Então você vê que isso é bem raro, completar um jogador, completar 300 jogos. E eu vou ter a oportunidade de completar 300 agora na quinta-feira, se o Luxemburgo escalar eu, né? Espero que sim. Estou muito feliz por isso, né? Estar completando essa marca, como a gente está falando aqui. Sabe que é muito raro isso acontecer. E sempre falo, eu tenho um contrato longo aqui, espero completar 400, 500, e depois, se o Palmeiras quiser renovar, para ir para 600. Acabou? E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.